Música Toca a metadeira Inscreva-se Agora estou passando Não tira pra ficar Eu sou fantasma Besenial O que é isso? eu sou um'morotor um rsr um rsg uma rsg um rsg um rsg um rsg um rsg um rsg o rsg Eu tenho um preguete, eu tenho um preguete também.